Bom dia pessoal, bem-vindos aqui, é uma honra estar aqui na Campus Party pela primeira vez. Agradeço o convite do pessoal do Software Livre, convite na verdade é a aceitação da palestra que eu submeti. Vou falar aqui hoje sobre Arduino e internet das coisas. Meu nome é Hugo, eu sou o CTO da itsnum.net, desenvolvo software há cerca de 25 anos e pouco menos de dois anos atrás eu descobri o Arduino. Redes sociais, eu vi esse nome no Twitter, falei que negócio é esse, deixa eu ver. Me apaixonei cara, muito legal, muito legal mesmo. Quem aqui já mexe com o Arduino, conhece? Beleza. E uma coisa bacana que eu percebi nele, é que depois de tantos anos desenvolvendo software, qual que é o resultado do software? É um site, um print na tela, inserir alguma coisa no banco de dados, beleza, ótimo né? Mas o Arduino me trouxe essa sensação de criar alguma coisa com software para o mundo mais real. Eu vejo alguma coisa palpável, eu vejo alguma coisa acontecendo, né? Um pouco aquela sensação do Frankenstein, assim, ah, está vivo, esse é o prazer que me deu. Então, apesar de toda essa experiência de desenvolvimento, mexo com o Arduino há pouco tempo. E é um hobby para mim, então, um pouco o que eu quero passar para vocês, não é experiência profissional, isso aqui não é meu ganha-pão. É minha diversão. Então, é um pouco esse espírito que eu quero passar para vocês. Se for ganhar-pão algum dia, ótimo, beleza. Qual que é a ideia da... Qual que é o conteúdo da palestra? Vou falar brevemente sobre o Arduino, básico, para quem nunca viu, que não conhece. Quem já conhece, peço desculpa, um pouco paciência. Rapidamente, também, sobre a internet das coisas. E no final, vou juntar tudo. Mostrando alguns exemplos, como a gente pode conectar o Arduino na internet. Ah, e outra coisa. Quem estiver tweetando aqui, no final, eu tenho três demos, o último demo, vai poder concorrer a dois vales de R$100 na it'snum.net. Depois eu vou funcionar. Não é dinheiro, não vou dar dinheiro para ninguém aqui, não. Depois eu mostro como é que funciona isso aí. Tá, o que é o Arduino? É um computador. Na verdade, chama de microcontrolador. Eu falo computador porque ele tem processamento. As partes dele eu vou falar no próximo. Tá, vamos lá. Os principais componentes, o que que ele... Os principais itens quando você fala de Arduino. Hardware e software livre. A comunidade é muito ativa, isso é muito bacana. Fóruns com milhares de mensagens, informação para caramba, tutorial, documentação. Isso é muito fácil. Muito simples de aprender, de mexer, tanto que eu consegui. É uma plataforma de baixo custo, para você conseguir criar dispositivos interativos. Uma placa como essa custa em torno de... Você consegue achar por aí 20 dólares, sei lá, 50 reais, 100 reais por aqui. Tá, aqui os componentes dele agora. O processador. Claro que varia entre versões, mas esse é o mais comumente encontrado. Onde você pode fazer entrada e saída, chamados pinos digitais. Você tem também pinos analógicos de entrada. Digital você é ligado ou desligado. Analógico é algum valor que varia entre zero e algum número. Acho que é mil e pouco. Desculpa, eu não me lembro agora. E pinos analógicos de saída também. Então você tem entrada, processamento e saída. Básico. Aí eu tenho a interface USB para transferência de dados do seu computador para o Arduino. No caso, quando você vai fazer um upload, gravar o seu programa nele. E também funciona como alimentação. Tá, eu tenho o programa já gravado, funcionando. Eu preciso do USB para alimentar? Não. Você pode alimentar só por aqui. Tá, ele funciona de 7 a 12 volts. Normalmente a gente usa 9. Então, para quem nunca viu, basicamente é isso que precisa lembrar. Eu tenho entrada, processamento, saída, alimentação. Então, beleza. Tá, agora eu preciso dos programas que rodam nele. Como é que eu faço? Através de uma IDE, feita em Java. Ah, outra coisa que eu queria comentar. Recentemente, estava de bobeira no Twitter, eu vi o Davi Quartiles, que é um dos criadores da plataforma. Colocou lá, pessoal, quem quer ajudar aqui a traduzir a IDE? Eu, na hora, estou aqui, estou aqui. Aí juntou mais dois, três brasileiros. Em uma semana, traduzimos a IDE do Arduino para português. Foi muito legal. Faz parte dessa, da ideia aí do software livre. É uma maneira muito fácil de você começar a colaborar com a comunidade. É a tradução, né? Como que se chamam os programas que rodam nele? Se chamam sketches. Esse é o nome para lembrar também. E é baseado na plataforma wiring. Tá, esse aqui é um programa muito simples, básico, para mostrar mais ou menos como uma estrutura de um sketch. Você inclui bibliotecas. Declara variáveis. E tem dois métodos que você precisa implementar. O setup que ele roda, a primeira vez que você liga ele, estabelecer velocidade de porta, pegar endereço IP, alguma coisa que você faz só no começo. E depois um loop, que fica rodando infinitamente. Aí você tem que fazer os seus controles ali dentro. O que eu espero, o que eu leio, o que eu pego de entrada, o que eu coloco na saída e etc. Tá, aqui alguns exemplos do que eu posso fazer. Na entrada, onde a gente chama de... Os elementos que você coloca na entrada são os sensores. Vão gerar informação para o Arduino. E na saída a gente tem o atuador. Então, além disso, pode ser feita a comunicação também. Que é a entrada e saída também. Sensores. Luz, áudio, temperatura. Aqui são poucos exemplos. Você pode fazer tudo que gera número dado e alguma informação digital. Tá ligado, tá desligado. Traduz para um número. Intensidade baixa, alta. Você pode colocar como alimentar o Arduino. E a atuadora é onde ele vai gerar a informação de saída. Vai ligar o motor, vai tocar um áudio. Vai mostrar alguma coisa num... Um painelzinho de LED. Ligar motores, ligar uma lâmpada, que a gente vai fazer aqui. E a comunicação. Aí entra a parte da internet. Mas não é só a internet. Você pode usar bluetooth, serial, infravermelho. Então, você olhando numa visão bem ampla, é isso aí. Tá. Ah, então eu tenho o Arduino, eu tenho o processamento, a entrada e saída. Como que eu faço tudo isso que está em volta aqui? Comunicação, sensor, atuador. Como que eu ligo as coisas nele? Através de shields. São outras plaquinhas que vão adicionar a funcionalidade específica à placa principal, a básica. Então, eu quero comunicar com a internet. Então, eu tenho o Arduino, em cima dele eu vou encaixar uma plaquinha que fala só com a internet. Eu quero acionar o motor. Eu vou encaixar uma plaquinha que faz especificamente o acionamento do motor. E elas tem um padrão de pinagem que encaixa nos pinos analógicos e digitais. Mas eu vou mostrar ali depois. Isso era o básico que eu tinha para falar de Arduino. Agora eu iria fazer um demo sem ainda acessar a internet. Eu deixei para o final porque as trailers estão todas na mesinha aqui. Eu gosto de deixar essa foto aqui. Essa é a quarta vez que eu faço essa palestra. Na primeira vez foi no FISL, Fórum Internacional de Software Livre, lá em Porto Alegre. Em julho do ano passado. Estou abrindo parênteses aqui também de novo. Esse é um assunto que... Eu não sei se... Eu tenho que mudar essa palestra ou parar ou criar outra. Porque em julho do ano passado, até era novidade. Mas as coisas evoluem tão rápido. Tive que mudar a palestra. Eu tenho alguns exemplos aqui que as coisas já estão acontecendo. E essa foto eu gosto de deixar aí para mostrar também como é fácil de você mexer com Arduino. E pode instigar até crianças também. Essa menina deve ter na faixa de 12 anos. Ela tem um canal no YouTube de uma comunidade de criadores. Não sei se quem conhece aqui a revista Make americana. E esse é um dos vídeos que ela tem no canal que ensina como mexer com Arduino. E é linguagem de criança. Ela espalha os componentes na mesa. Ferramenta, solda. Pega uma varetinha assim que na ponta tem uma mão do Mickey estilizada a borrachinha. E fala com mão infantil assim. Aí pessoal, hoje vamos mexer com Arduino. Solda. Cuidado com a solda, hein. Computador, papapá, assessor. E aí, vamos lá. Sabe? Para criança mesmo. Mostrei para minha filha de 10 anos. Ela... Pai, eu quero fazer isso aqui. Eu gostei muito desse exemplo. Bom, o demo que eu ia fazer aqui eu vou deixar para o final. Arduino está aqui, beleza? Muito fácil. Agora sobre internet das coisas. Eu tinha um vídeo nessa palestra. Eu resolvi mudar para alguns. Os próximos slides são os screenshots desse vídeo. Mas é o mesmo conteúdo. O link está ali. Internet. Internet começou lá pelos anos 60, né? Os primeiros estudos. O nascimento da internet. Foi feita para ligar só. Não foi feita... Originalmente conectava somente computadores. Não é uma novidade para ninguém aqui. Atualmente, não tanto atualmente, porque esse vídeo, acho que um ano e meio atrás, é... Cerca de... Existem... Existiam cerca de... Dois bilhões... Bilhões de pessoas conectadas à internet. Tá? Guarda esse número. Primeiro, conectou só computadores. Atualmente, a gente tem uma série de outros dispositivos que você pode usar para se conectar à internet. Tablet, celular, TV... Né? Beleza. Mas além desses dispositivos, computadores, celular, tablet... Você pode conectar outros devices e coisas. A flor é um device? Não, é uma coisa. Tá, mas... Aí que está a... Começa a internet das coisas. A flor, que é uma planta, ela gera informação? Gera. Umidade. Acidez do solo. Sei lá. Qualquer coisa. Outra. Não sou especialista, Sarah. Um carro, posição, velocidade, informações do motor. Sapato, um tênis. Várias coisas hoje você... Aí você pode conectar à internet. Um exemplo aqui. Um calçado. Com sensores, você pode... Ver a distância que você percorreu. Tempo de corrida. Calorias que você queimou. E tudo isso mandar para a internet, consultar no celular. Outro exemplo aqui, rapidamente. Ainda que consta desse vídeo. Crianças podem interagir de uma parte... Duas partes diferentes do mundo, através de um brinquedo conectado à internet. Culturas diferentes. Através do mesmo brinquedo, elas podem interagir. São 2 bilhões de pessoas conectadas à internet. E objetos, coisas. Em 2010, eram cerca de 5 bilhões. Aí tem essa estimativa. Que em 2020 vão ser 50 bilhões. Uma média de 6 coisas, devices, dispositivos, para cada ser humano na Terra. E aí está o exemplo que eu queria colocar, essa foi uma edição que fiz na palestra. Agora em dezembro, na Veja, está aí já. Internet das coisas. Natal. Comprar uma geladeira e ligar na internet. Uma banheira. Automação residencial. A banheira que obedece ao dono. Você pode também conectar à internet. Está aí as coisas já. Realidade já. Comecei ano passado com essa palestra. O futuro, o futuro. Não. Já era. A gente pode experimentar isso aí com o Arduino. Então a gente tem todas essas coisas que geram informação. Ou podem receber informação. E com o nosso amigo aqui, a gente pode... Fazer algumas brincadeiras. Experimentar um pouco desse mundo de internet das coisas. Para isso, a maneira mais comum é você usar um shield Ethernet. Dá para ver ali que ele está encaixado por cima do Arduino. Cabo Ethernet. Aqui um exemplo de arquitetura, tecnologias que podem ser usadas, mais comumente usadas. E PV6, muito importante, que você vai ter bilhões e bilhões e os endereços PV4 acabaram. Já era. Mas com a possibilidade de endereço PV6, beleza. Está liberado. Conecta qualquer coisa ao Arduino, HTTP, com a nuvem. Usa a JSON, XML para comunicação de dados. Big Data, outra coisa importante também, porque você vai ter esse número enorme de dispositivos gerando uma quantidade enorme de informação. E a outra coisa que está relacionada também é Big Data. Além de placa Ethernet, tem outras maneiras de comunicação. Vou dar um exemplo aqui, uma arquitetura também comumente vista nesse ramo. Você pode usar ZigBee, que é via rádio. Ele tem uma comunicação... A comunicação dele é curto alcance, só que mais robusta. Tem características específicas onde você pode usar ZigBee ou Ethernet. Esse é um exemplo. Imaginem que aqui nessa rede local, seja uma quadra com algumas casas, dezenas de casas. Cada uma tem um Arduino, um microcontrolador qualquer, com ZigBee conectado ao relógio de água ou de luz. E eles estão se comunicando. E na esquina tem um poste com Ethernet que funciona como gateway. Ele pega as informações dos ZigBee que se comunicam em curta distância, dezenas de métodos, alguma coisa assim. E usam esse gateway para mandar para a empresa de água ou de luz. Então, é um exemplo simples de conexão. Onde você usa o ZigBee, Ethernet. Eu tenho a ordem de ligar a internet. Onde eu posso mandar esses dados? O que eu posso fazer com esses dados? Existem plataformas. Acredito que a maioria, ou todas, você pode usar gratuitamente. Onde você pode fazer o upload dos seus dados. Eu estou lendo uma informação de posição do meu carro, velocidade de alguma coisa, umidade da minha planta, iluminação do meu quarto. E fico lendo isso repetidamente. Eu quero armazenar, eu quero consultar depois. Eu quero que alguém consulte. Existe algum lugar onde eu posso fazer o upload disso e depois usar em uma aplicação, via chamada web service? Tem essas plataformas aqui. A que eu uso é a Cosme. Está no demo aqui também. Alguns exemplos aí de Arduino conectado à internet. Esse aqui é muito comentado. Quem já viu ou for ver algum vídeo no TED ou, sei lá, alguma palestra por aí de Arduino, fatalmente vai ver esse exemplo. O menino, na época, acho que com 13 anos, conectou o Arduino a um sensor de... sísmico no Chile e consegue gerar alertas pelo Twitter de possíveis terremotos. Aquele número ali, 294 mil seguidores, está desatualizado. A cada palestra, a cada vez que eu dou essa palestra, tem que atualizar. Dessa vez não atualizei, mas eu olhei hoje de manhã. Já são 350 mil seguidores. Ah, e outra coisa. Ele antecipou... Essa solução antecipou em um ano um projeto que o governo tinha do Chile. Aqui um exemplo um pouco mais inusitado. Sensores ligados em uma faixa, colocados na barriga da gestante, pegam o chute do bebê. Porque o pai está lá no trabalho, principalmente o primeiro filho, quem tem filho aqui sabe. E aí, tudo bem? Chutou, chutou? Aí ele não precisa. Ele está com o celular no bolso. Toda vez que chute, chuta, manda uma informação para a internet, o celular vibra. Opa, está chutando, está chutando. Só falta ele colocar o celular na barriga também. Outro exemplo também, muito visto por aí. Esse aqui, aquele conector do Arduino à internet, recebendo mensagem do Twitter. É claro, a cafeteira já está toda pronta, com água, pó, ligada, só focada pelo Twitter, liga aqui, na tomada, e começa a fazer o café. Semelhante ao exemplo que eu vou fazer aqui, ligando a lâmpada. aqui um leitor de energia elétrica. Ali, a gente pode ver, eu posso empilhar os shields. Então, cada um tem a sua funcionalidade, tem um ali para comunicação, outra alguma coisa específica da leitura, desse protocolo de leitura com esse medidor. Então, tem um medidor de energia elétrica, lendo informação de consumo e mandando para a operadora, para a empresa. E esse aqui é um projeto meu.